Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o caso da Maíra Cardi, do Arthur Aguiar. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu vou falar sobre outra perspectiva agora. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Como vocês de casa sabem, eu consegui emagrecer 25 quilos com a ajuda do Método para Emagrecer. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, caso você esteja interessado em ter uma qualidade de vida melhor, emagrecer uns quilinhos. Vai lá conferir. Eu resolvi fazer esse vídeo baseado no post da Maíra Cardi, onde ela disse que perdoou o Arthur Aguiar. Ela tirou uma foto com ele e a filha deles e mandou um textão falando sobre perdão, pedindo desculpas para ele. E é sobre isso que eu vou falar, né? Então assim, eu fiz um vídeo sobre esse assunto recentemente, até em favor da Maíra, né? Porque ele a traiu diversas vezes, foram mais de 20 vezes. Ela fez diversos stories aí falando sobre esse assunto, falando de relacionamento abusivo. Ele, inclusive, usava o dinheiro dela para bancar outras mulheres. É um embrólio total, uma bagunça total essa situação. E aí, quando ela solta esse post pedindo desculpas e falando que o perdoou, todo mundo meio que se sentiu um palhaço no rolê, né? Porque a galera super protegeu ela, né? Em relação a tudo que ela passou. Enfim, a questão do perdão é uma questão que a gente vai conversar bastante aqui neste vídeo. O perdão, ele pode sim ser concedido. E, aliás, deve ser concedido, na minha opinião, porque ele te liberta de um peso aí. E faz com que o outro siga a sua vida e você siga a sua vida até mais leve. Quando a gente guarda rancor, guarda muitos sentimentos negativos, a gente pode ter doenças psicossomáticas, né? Que começam na alma e que pipocam no corpo. Porque corpo e alma são coisas que estão conectadas, não estão apartadas, né? É importante a gente entender isso. Só que o perdão, como tudo na vida, ele é um processo. Ele precisa de tempo para você chegar nesse momento, ok, eu te perdoo. Não é assim, fast food, tipo miojo, que o cara apronta, trai mais de 20 vezes e na semana seguinte você já está perdoando. E o perdão, também, ele pode ser concedido e você não precisa conviver com a pessoa, né? Você pode ir cada um para o seu canto, né? Porque o cara aprontou, fez e aconteceu com você, né? Muitas vezes, sei lá, até foi agressivo. Você não precisa ficar com essa pessoa, né? Você pode muito bem perdoá-la e seguir com a sua vida. Quando a gente fala de separação, é como se fosse um luto, né? Uma morte, não uma morte literal, mas uma morte simbólica. Porque o outro, simbolicamente, morre para você, né? Não vai ter mais nós, né? Não vai ter mais abraços, não vai ter mais beijos, jantar. Ele morreu. Morreu. Então, como é um luto, ele precisa ser vivido na sua intensidade. Você precisa chorar, ficar triste. Você precisa passar por esse processo e elaborar isso dentro de você. Para você sair dessa de uma forma mais livre, né? Então, você não pode camuflar a dor. E até mesmo o perdão, ele pode ser comparado com o luto, né? Porque o perdão, para você chegar nesse momento do perdão, onde você fala, ok, eu te perdoo. Você precisa passar por esse processo de elaboração aí do perdão, né? Ele não pode ser dado assim, igual aconteceu com a Maíra. E logo em seguida, o que deixou a galera também bem enfesada, foi que ela falou sobre o curso dela de autoestima, né? Meio que banalizou a dor dela e também de outras mulheres, né? Porque ela até fez um stories falando que... Ah, muitas mulheres perguntaram para ela como que você consegue passar por tudo isso e continuar linda, maquiada. Gente, vamos lá. Quando você passa por um momento difícil, não é demérito nenhum você ficar destruída. Não é demérito nenhum você não ter vontade de fazer as coisas, você ficar sem se maquiar. Inclusive, eu acho muito estranho pessoas que estão passando uma situação deveras difícil ficar ali de buena, super maquiada, sabe? Não tem absolutamente sentido nenhum. Esse é o oito de você ficar mal, de você chorar, de você ficar triste. Não adianta querer camuflar a dor. Aparecer nas redes sociais super bem, super maquiada, sendo que não está. Você tem que viver uma vida real. Vida real é assim, é você, às vezes, não ter vontade e nem forças nem para se levantar e para tomar o seu banho. E você vive essa dor, você chora e depois você se levanta e vida é que segue. Mas você não pode camuflar a dor, achar que está tudo bem, que está tudo legal, vou passar um corretivo aqui, ó, tomara. Não, está tudo legal, você acabou de ser traída, acabou de passar por uma separação. Procure ajuda profissional, procure um terapeuta para conversar com você, procure uma pessoa de confiança, uma amiga, procure ajuda, sabe? Não adianta camuflar a dor. Achar que está tudo bem, e que estou super maravilhosa. Você não está, e está tudo bem você não estar, porque você passou por um processo intenso de dor. Você estava ali com uma pessoa onde você acreditar, você estava vivendo junto com ela e ela te desapontou. Então, gente, não caia nesse conto das redes sociais de que você tem que estar sempre bem, sempre maquiada, sempre a vida ao teu redor desabando e você maravilhosa nos stories. Isso não é vida real, tá? Não acredite nisso. Aí depois vem com a história de vender curso de autoestima para mulheres, quer dizer, acaba perdendo um pouco da credibilidade, né? Porque não lidou bem com a sua própria dor e com a dor também de outras mulheres que sofreram abuso, né? Meio que banalizou tudo isso para vender curso. Não é legal isso. A gente não é palhaço. Tem que ficar muito esperto também nas redes sociais. São redes de ilusão. As pessoas, elas mostram o que querem mostrar. Mostram muitas vezes uma vida cor-de-rosa. Às vezes a casa está toda imunda e ela mostra, arruma só um pedacinho para mostrar aquilo. Quando eu falo casa, é no sentido simbólico. Tipo, o casamento dela estava daquele jeito e ela mostrando uma coisa totalmente diferente. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, cuidado, cuidado com aquilo que você consome para você não ficar cheio de inverdades aí consumindo uma vida totalmente irreal e ainda comparando a sua vida com a vida desse pessoal aí que só mostra inverdades muitas vezes. Não estou falando nem da Maíra, estou falando de uma forma geral, tá, gente? Então é isso. E vocês de casa? O que você achou desse caso? Me conte aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!